A CIDADE NO BRASIL Bota o capacete, que lá vai pedrada Bota o capacete, bota o capacete, que lá vai pedrada Bota o capacete, bota o capacete, bota o capacete CIDADE NO BRASIL Tome essa rajada, toma essa rajada, toma essa rajada, toma essa rajada CG Sound, Santa Fé, Argentina Produção e mixagem, vai DJ Frequence Mix Frequence Mix O som que o povo gosta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL